Quantas vezes um cliente que nunca entrou em contato contigo, tu ligou pra ele pra perguntar se tá tudo bem? Talvez são poucos clientes, inclusive, né? E quanto custa isso pra ti? Pra ele pode fazer uma grande diferença, entendeu? Pô, o cara, eu nunca liguei pra eles, nunca pedi suporte, o cara me liga pra perguntar se tá tudo bem. Cara, que show, cara, isso é muito legal. Entendeu? Então essas questões pequenas, assim, que a gente pode construir valor e manter o cliente por muito mais tempo. Então tá todo mundo preocupado no churn e no LTV. O churn é reduzir o número de existências, né? E o LTV é dar atenção e criar cada vez mais valor pra esses clientes. Então o LTV, que é o Lifetime Value, ele é um indicador muito importante. Agora, como calcular? Não é só calcular, são as ações que você vai fazer pra aumentar cada vez mais o teu LTV. Uma vez que você tem esse indicador alto e o churn baixo, você cria, na verdade, uma recorrência muito fortalecida no teu negócio. E aí ele se torna, aí tu aposta na máquina de vendas, que a gente tá implantando aqui, né? A força de trabalho, usando todas as automações, conteúdo e etc, etc. Pra atrair clientes novos, mas tu não pode esquecer a base. Então tem que ter... Tu podes usar a mesma estratégia em cima da base. Mas aí qual que é a estratégia? Claro que tudo tem que ser financeiro, né, Osvaldo? Então assim, ó, deixa eu... Eu vou enjambrar um quadro aqui pra nós, um quadro negro. Então olha só, o que que acontece, né? Nós temos o... Eu vou desenhar uma pequena nuvem, né, que é a internet aqui, tá? Então aqui tá a internet, aí o que acontece? O cara vem e entra na tua página de captura. Daí aqui ele botou um e-mail, aí tu manda um e-mail de confirmação pra ele, Aí desse e-mail tu manda um outro e-mailzinho pra ele, oferecendo um novo produto, oferecendo, enfim... Aqui é a estratégia de... Eu vou botar aqui embaixo pra lá. O áudio. Eu vou abrir aqui, ó. Aí tu manda um outro e-mailzinho, aí tu vai mandando o e-mail pra ele, até ele se tornar um cara quente. Aí ele se tornou um cara quente, o que que vai acontecer? Alguém vai ligar, esse aqui é o telefone. Alguém vai ligar pra ele. Tá? Ele vai fazer o cold call lá, a ligação. E daí ele se transforma no teu cliente. O que que ele vai fazer? Ele... Tu abre uma oportunidade com ele e bota ele no teu funil de... Teu funil de venda. Tá. Aqui em cima tu tinha que funil? Nesse processo todo aqui, você tinha a prospecção, através do embalo, ou enfim, né? Até essa ligação, até ele dar uma oportunidade, você tinha o funil de marketing. Tá? Que aí é todo o cara, cadência de conteúdo, vai trazendo o cara, ele era visitante, se tornou um cara, agora ele tá interessado, agora ele quer um produto, ele enfim, botasse aqui e todo... Aí botasse ele no teu funil de vendas. Aí chegou aqui, chegou aqui, o que que cai? Ele cai com o teu cliente. Ou ele sai fora, né? Perdeu, né? Mas ele cai com o teu cliente. Daí a estratégia do churn, a estratégia da ITV, você cria aqui, ó, pra manter o cara e criar valor com ele, uma esteira de produto. Quase que fosse uma fábrica mesmo, né? Vamos ver aqui, ó. Uma esteirinha de produto. Daí o que que tu tens aqui? Ele comprou qual produto? Ele comprou o produto X. Então, quanto tempo tu vai oferecer, agora tu monta, a mesma estratégia que tu monta aqui, ó, de cadência, de envia, etc, etc, tu define um tempo que tu vai passar a oferecer um outro tipo de trabalho pra ele. Mas enfim, aí você oferece aqui pra ele, vendeu o produto? Vendeu. Passou três meses, tu começa a oferecer pra ele um outro produto adicional ou um produto de terceiro. Passou três meses, tu começa a oferecer um outro produto. E aí, ao invés de tu cobrar o valor cheio desse produto que você tá oferecendo, se ele viesse, se ele fosse teu cliente, aqui, ó, vamos ver, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, opa, enfim, isso aqui é um 4, 5, 6, e ele entra nesse esteiro, esse esteiro não acaba, entendeu? Ele não vai morrer. Tu pode oferecer várias coisas paulatinamente aqui pro cara, entendeu? Só que esse produto aqui custa X, esse aqui Y, e esse aqui, sei lá, Z, e esse aqui W, tá? Esse cara aqui, vamos supor que ele comprou, ele pagou X. O Y, ele não precisa pagar Y, porque ele pode ter entrado pelo Y, entendeu? Vou mandar pra ele o X, pode oferecer pra ele. Não, peraí, se tu entrar pelo Y, te dou o X. Agora, se ele entrou pelo X, esse Y aqui, ele pode pagar Y menos X. Então, peraí, olha só, você comprou o nosso sistema aqui com a parte sem integração do e-commerce. Mas o e-commerce pra ti não tem custo nenhum. E aí, daqui a pouco, ele quer investir em e-commerce. Tu sabe disso, que é uma estratégia boa pra ele, pra ele crescer, etc. Falei assim, olha, eu tenho um módulo aqui que ele custa, custa pra ti se fosse comprar X. Mas é o seguinte, como tu comprou Y, eu vou só te cobrar o custo de implantação. Eu vou te dar o sistema, porque eu sei que vai te ajudar nas vendas, entendeu? Aí tu cobra a implantação do cara. E aí, se ele quiser depois comprar o Z, tu cobra Z menos Y. Tá desentendendo? Tu cobra só a parte que é pra ele subir a escada. E o interessante dessa estratégia é que eu já tinha desenhado ela quando eu comecei o Venda do Solter.